Fala aí pra galera da oportunidade A oportunidade ela passa na sua frente Ela é um negocinho que faz assim Passa algumas vezes na vida De vez em quando passa Pra algumas pessoas passar mais Pra algumas pessoas passar menos E quando ela passa Ou você pega ela, agarra Porque ela passa, então você não pode ficar olhando Tem que pegar Agarra ela, segura forte Pra ela não fugir Ou você não pega Se caga nas calças e não pega ela Normalmente a gente não pega Porque a gente Dá um medinho ali